Multilados de guerra clamam por apoios. Um grupo de 518 deficientes de guerra das distintas Forças Armadas de Libertação de Angola, o fala, antigo braço armado da UNITA, pedem desmobilização formal para beneficiar os apoios concedidos pelo Estado. Os ex-militares alojados no bairro 11 de novembro, a 60 quilômetros da cidade de Menong, província de Kuandu, Cubango, manifestaram esse desejo durante a visita do secretário de Estado para a ação social, Lúcio do Amaral, que garantiu estarem a ser criadas as condições para que todos os antigos combatentes da extinta FAPLA fala que se encontrem na mesma condição, possam ser desmobilizados o mais rápido possível. Fala que se encontrem nas mesmas condições, possam ser desmobilizados. Lúcio Amaral, faz-se acompanhar de uma equipe multissetorial que está a trabalhar no registro de referidos mutilados de guerra da UNITA, tinham abandonado nas matas de Mavinga, desde a assinatura do Acordo de Paz em Luena, em 2002, tendo o governo da província de Cubango transferido mesmo para Menong em 2016. Augusto Samba, coordenador do Grupo de Deficientes de Guerras, disse que desde a assinatura do memorando do entendimento do Luena, todos os ex-militares deficientes da guerra de fala que habitam nos bairros de 11 de novembro, nunca foram desmobilizados, nem beneficiaram de qualquer tipo de apoio institucional, de reintegração social nos ex-militares. Na assinatura do memorando do entendimento do Luena, os deficientes de guerra não foram acantonados, visto que o aquartelamento beneficiava apenas as forças do ativo. Os mutilados foram abandonados pelos responsáveis da UNITA, nas matas, entregue a sua sorte, contou. O bairro 11 de novembro, um autório denominado Cacélia, foi criado em 2016, quando os 518 mutilados de guerra e suas famílias que residiam no interior das matas de Mavinga, em condições precárias, foram transferidos para o município de Menongue, onde tem recebido apoio do governo provincial. No local, estão a ser construídas 500 casas evolutivas do tipo T2, além de que se tem sido distribuídas chapas de zinco, alimentação e medicamentos. Dificuldades. Augusto Samba disse que o bairro 11 de novembro tem 1.441 habitantes que vivem da pesca, psicultura e agricultura de subsistência, mas que debatem com inúmeros problemas, como a falta de escolas, postos e centros médicos, energia elétrica e água potável. No capítulo da educação, salientou, existem oito professores de ensino de base que alfabetizam as crianças debaixo das árvores, mas paralisaram as atividades por falta de material didático para os docentes e alunos. O único posto de saúde do bairro 11 de novembro, assegurando por seis enfermeiros, foi construído à base do Power Peak, para atender a cerca de 1.441 populares que habitam na referida circuncisão. As doenças mais frequentes são a diarreia aguda, malária, reumatismo e asma. Augusto Samba informou que, mensalmente, a administração municipal de Menongue distribui medicamentos ao posto médico da localidade. Apoio garantido. Após auscultar as principais preocupações, o secretário do Estado da Ação Social garantiu que o seu ministério vá resolver, num curto espaço de tempo, todos os problemas que afligem os moradores do bairro 11 de novembro. Lúcio do Amaral informou que os habitantes daquela localidade vão receber alfaias e imputes agrícolas, catanas, enxadas, charruas de tração animal e cabeças de gado bovino para o desenvolvimento da agricultura. Vão beneficiar ainda equipamentos de trabalho, tais como máquinas de costura, materiais de carpintaria, eletricidade, construção civil e outros, para que os ex-militares, que ainda têm condições de trabalhar, possam garantir seu autossustento e contribuir para o desenvolvimento do país. É necessário que os ex-militares não vivam apenas o subsídio da desmobilização, mas produzem e cultivam vários produtos para, posteriormente, venderem aos distintos mercados da província. Encorajou Lúcio do Amaral, para quem é necessário que os membros se agrupem em associações para que os programas e projetos que o governo traçar possam beneficiar a todos e não apenas a minoria. O secretário de Estado informou, igualmente, que vai ser construído no bairro de 11 de novembro um supermercado da rede Novo Super, Nosso Super, com o intuito de diminuir a grande distância que os moradores percorrem para a compra de produtos de cesta básica. Campanhas de registro. A Delegação Provincial da Justiça e de Direitos Humanos procedeu à entrega gratuita de cédulas pessoais e assentos de nascimentos aos habitantes do bairro 11 de novembro, que não possuem nenhum documento de identificação, informou o delegado de exercício. A Dérito Cambamba salientou que esse processo, que vai durar seis dias, visa atribuir documentos de identificação a todos os populares que não possuem no âmbito de despacho presidencial nº 80-13, de 5 de setembro, que é isento pagamento de emolumentos aos cidadãos que se registram pela primeira vez. Fonte Jornal de Angola. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site